Boa noite a todos. O governo brasileiro apresentou hoje, 30 de maio, ao secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, solicitação para iniciar processo de acessão à organização. O Brasil tem participado, sob a coordenação do Itamaraty, de atividades no âmbito do OCDE desde 1994, acompanha regularmente 23 comitês e grupos de trabalho e já cedeu a 31 dos instrumentos jurídicos acordados por seus membros. Desde 2007, o Brasil foi convidado a um engajamento ampliado com a OCDE, com vistas a uma população possível acessão e já é considerado um parceiro-chave da organização. A solicitação brasileira segue-se a bem-sucedida execução do programa de trabalho que resultou do acordo de cooperação assinado entre o Brasil e a OCDE em 2015. insere-se no marco dos esforços do governo brasileiro para consolidar o desenvolvimento sustentável e inclusivo com a modernização da gestão e aproveitamento da larga experiência em políticas públicas comparadas daquela organização. O governo brasileiro também lançou hoje, em parceria com o governo chinês, um fundo de investimento para obras de infraestrutura em território nacional com aporte de até 20 bilhões de dólares. Esse mecanismo de cooperação permitirá o financiamento de projetos de infraestrutura de interesse comum entre os dois países. O fundo estimulará a ampliação da agenda entre Brasil e China, incluindo projetos de alto valor agregado em áreas diversas e será fonte adicional de recursos para superar as limitações de setores fundamentais, como infraestrutura, manufatura e agronegócios. O fundo entrará em operação a partir de junho e será administrado por uma secretaria executiva sob responsabilidade da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento. Trata-se de mecanismo inovador de financiamento com acordo paritário na gestão e que criará importantes oportunidades de diálogo e de aproximação entre Brasil e China. O presidente Michel Temer congratula-se com o Ministério das Relações Exteriores, com o Ministério da Fazenda e com o Ministério do Planejamento, pastas que tiveram um papel fundamental no êxito de ambas as iniciativas. Muito obrigado, boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto